Com notícias do Corinthians, que pega o Figueirense na Arena Corinthians. A entrevista coletiva foi do Malcom e do Luciano. E são bons juntos, eles funcionam bem ali na coletiva juntos, olha só. Dia de visita no Corinthians, com direito a pique do professor para um abraço especial. Melhor do que eu dizer quem é, você pode ver e ouvir. Para o time do Corinthians, chega o Daniel Romarinho! Mas o ilustre visitante não atendeu aos jornalistas. Que máscara! Luciano e Malcom podem ser titulares contra o Figueirense. Vão juntos ajudar Wagner Love no ataque? E não tem essa de se intimidar. Se tiver chance, eles vão para cima mesmo. Muita gente critica o futebol brasileiro, né? Agora está criticando porque dá pedalada. Não, acho que tem que dar pedalada, chapéu. Mas com objetividade, ajudando o time. Então, esse sábado eu vou procurar pedalada, mas ajudando o time no objetivo do gol. Que sábado tem tudo para a gente matar eles aqui. Os dois se sentiram mais confortáveis com a entrevista em dupla. O melhor vim em dupla. O melhor vim em dupla. O que é mais tranquilo, pô? Eles podem ir juntos a campo, mas logo vão se separar novamente. Malcom acabou de voltar da seleção sub-20, vice-campeã mundial. E Luciano vai disputar os Jogos Pan-Americanos em Toronto. A amizade mantida, mesmo à distância, não tem problema. E o lance do risco no cabelo aí também, também é em dupla também aí. Diferenciado, né? Diferenciado, né? Penteados diferentes, é visível. Mas com o mesmo detalhe ao lado. Não, não, é estilo. Ficou legal, ficou legal. Milimetricamente bem cortado. Sábado de manhã, depois do treino, a gente vai dar um talento. Eu normalmente corto um dia antes do jogo, né? Porque muita gente corta aqui, né? No CT. Eu corto onde eu morava antes, com o meu parceiro lá. Daí eu corto um dia antes, daí dá aquele talento, né? Aquela rabiscada. Faz, pô. Fica fera. Vou fazer o que é? Não, não. Tô tranquilo. Bom, eu tô tranquilo, agradeço a sugestão, mas realmente não tenho todo esse estilo. Mas não custa nada estender o convite. E aí